Olha aí pessoal, é vocês que acompanham eu no canal Sertão da Bahia e para quem está chegando agora também no canal, né, de assistir esse vídeo e ver como está aqui para nós. Hoje dia 3, né, sábado, dia 3 de agosto, um mês de agosto diferente aqui para nós, onde muito frio, né, muito frio e vento, ventando bastante, mas estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como está seca aqui para nós. Algumas pessoas falam para mim, ah, mas por que não faz, não faz tanque subterrâneo, abre poço, aqui na região nossa galera, é a região que tem mais poço aberto, porém a maioria não deu água e outra também, muitas pessoas não têm condições de estar abrindo poço e aí sofrem muito com a seca. É, eu já fiz uns vídeos aí falando sobre, é, aqui para nós está sendo assim, é no mundo 3 meses de chuva e 9 meses de seca. Vou virar a câmera aqui do celular aqui do celular para vocês verem a situação que está aqui para nós. Algumas, alguns pediários ver, olha aí pessoal, o capim bufa, né, ela se encontra tudo seco, muito seco, é, às vezes causa até, até problema, né, no intestino do gado, porque o capim bufa, né, no intestino do gado, porque o capim bufa, né, no intestino do gado, porque o capim bufa, além de não, não servir muito, de, de, não tiver fortaleza nenhuma, né, né, minerais ou alguma coisa para a saúde do gado, e, 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 e a situação que encontra é essa, a maioria do lugar, praticamente já acabando os capim, e é desse jeito, nós estamos agora no começo de agosto e passa mês de agosto, setembro, outubro e perigoso não chover no final de outubro, só chover lá para novembro, então, Veja bem como que é a situação por aqui Então É isso galera Peço a vocês aí Que ainda não é inscrito no meu canal Inscreva no canal Deixe o seu joinha E compartilhe os vídeos aí Para mais pessoas puderem Estar assistindo aí Como está aqui Na zona rural De Paramerim Bahia E valeu Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo Se Deus nos permitir